E aí, Lação Celeste! Bora que bora aqui do nosso canal Cruzeiro Nostalgia nessa quarta para mais um vídeo de notícia te atualizando sobre as últimas e principais informações do Maior de Minas. Vem comigo! Vamos lá! Vídeo notícia é o segundo, né, desse dia, desta quarta, dia 14 do 6. E como é o segundo, é o que a gente está trazendo aqui à noite. Vamos buscar aqui sermos rápidos, curtos, compactos, para não tomar muito o seu tempo. Mas eu já peço aqui, Lação, antes de mais nada, para que você deixe o like, ajuda demais aqui o nosso canal, já deixa aí o seu joinha, se inscreva também, venha fazer parte da Família Cruzeiro Nostalgia, comenta bastante sobre tudo, compartilha o nosso conteúdo também com WhatsApp, Facebook, Telegram, manda para vários grupos por aí. Vamos lá, Lação! A primeira notícia já está na sua tela. E bora falar de Zé Ivaldo, porque o Cruzeiro está certo de que quer o jogador. E para isso, o Cruzeiro se reuniu aí com o Atlético Paranaense na tentativa de viabilizar a volta do Zé Ivaldo. Departamento de Futebol do Cruzeiro quer o retorno do zagueiro, campeão da Série B com a Raposa no ano passado. Informação aí do Hermes Sopansieri e do Guilherme Pio. Bora para a matéria aqui, ó. Membros do Departamento de Futebol do Cruzeiro tiveram reunião importante nessa semana com a diretoria do CAP. O encontro aconteceu como mais uma tentativa de viabilizar o retorno do zagueiro Zé Ivaldo à toca 2. Segundo a apuração da Itatiaia, o encontro aconteceu nessa terça, ontem, dia 13, em Curitiba. O diretor de estratégia de holding de Ronaldo, que contempla o Cruzeiro e o Valladolid, Paulo André, esteve reunido com os dirigentes do Furacão na sede do clube no Paraná. Zé Ivaldo tem contrato com o CAP até dezembro de 2023, até o final desse ano, por lei. A partir desse mês agora, dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O zagueiro foi titular absoluto do Cruzeiro na campanha do título da Série B. Foram 33 partidas disputadas com a camisa da Raposa e um gol marcado. E aí, Nação Celeste? Cruzeiro está tentando, vai continuar tentando trazer o Zé Ivaldo. Lembrando que ou traz agora ou não traz depois, porque, bom, traz depois, né? Ele pode chegar depois com o final do contrato. Mas pensando na relação com o Atlético Paranaense, ou traz agora ou não consegue trazer mais, mesmo após a janela se abrir, porque aí o Zé pode contemplar o sétimo jogo. E aí, eu não sei se vocês estão ligados, imagino que sim, mas se você fizer sete partidas pelo Campeonato Brasileiro, você não consegue mais se transferir para uma outra equipe da mesma competição, no caso, ele na Série A. Então, ele não pode passar do Atlético Paranaense para o Cruzeiro. Ele pode ir para um time da Série B, para a Série A, não. Então, se ele completar a sétima partida, ele não pode sair. Então, tem esse detalhezinho. Ele já tem seis partidas pelo Atlético Paranaense e não pode jogar mais. Bora aguardar. O Cruzeiro quer muito o jogador. E o Atlético Paranaense já deixou bem claro que as negociações com o jogador foram encerradas. Nação, agora eu quero falar com vocês de uma situação, no mínimo, muito bizarra. Está na capa o Paulo, zagueiro. E eu quero trazer para vocês aqui uma situação de contrato que aconteceu com o jogador. E repito, cara, uma situação, no mínimo, muito bizarra. Vamos lá. Estou aqui no Cruzeiro, que tuitou o seguinte. Vendo agora detalhes sobre a negociação do zagueiro Paulo, que loucura o que fizeram. O Cruzeiro deu o jogador sem custos para o Santa Clara de Portugal e dividiram os direitos econômicos. O Cruzeiro receberia na ação um milhão e meio de euros se o jogador fizesse oito jogos. Não fez, não recebe nada. Já vem em contrato, passou os 50% dos direitos econômicos para o jogador e ele fica lá. Para o jogador não, é para o clube, né? E ele fica lá em Portugal. Realmente é uma situação que a diretoria tem que aprender com os erros. Eu diria que não era nem para ter errado nesse vídeo, né? Porque, querido ou não, era um atrativo do clube. Enfim, comenta se você acha, assim como eu, que a situação é muito bizarra. Vamos lá na ação, para a gente poder encerrar aqui agora o nosso vídeo, falar sobre os mesmos assuntos. São duas notícias, né? Falar das dívidas do Cruzeiro. Primeiramente, é o seguinte, tá? Olha só o que o Cruzeiro está planejando para essa semana. Atendimento aos credores, recuperação judicial. Amanhã, na ação, o Cruzeiro, no Clube do Barro Preto, vai estar de plantão para atendimento individual para os credores que estão ali a fim de esclarecer as suas dúvidas e ter informações sobre o crédito e a forma de pagamento que o Cruzeiro vai colocar aquele credor dentro da recuperação judicial. Aí, aqui vocês podem ver que tem a apresentação do plano de recuperação também marcada para esse dia 15, para amanhã, quinta-feira. E aqui o contato, né? Os contatos do clube para tirar as dúvidas desses credores menores. O Cruzeiro, nessa semana, vai estar exercendo aí essa ação com os credores com dívidas menores para depois chegar, digamos, nos peixes grandes, aqueles que têm as dívidas maiores com o clube. Mas é o Cruzeiro já se movimentando bem para conseguir ajustar a recuperação judicial e começar não apenas, né, aqui, nesse termos, em termos de arrumação, em termos de organização, mas também começar a aplicar, né, esses pagamentos. Mas para isso precisa de todo um processo. Passo interessante aí para o Cruzeiro ganhar um fôlego interessante. E aí, nação, eu quero aqui trazer para vocês duas artes, tá? Que eu acho que são bem importantes para tratar desse assunto. Seguinte, tá? No momento que eu estou recebendo uma ligação aqui, ó, ao vivaço, vou finalizar ela aqui, recusar. Bora fechar. O seguinte, Super Sports fez um levantamento em cima dos balancetes que os clubes apresentaram das dívidas, né, das suas dívidas até o ano passado, né. O balanço foi agora, foi entregue agora, né, recentemente, ao mês, mês e meio, por todos, obrigatoriamente, né. E aí, depois de desmiusar esses balancetes, alguns fizeram de forma imediata, caso o Rodrigo Capelo, outros fizeram com um tempo maior. E aí, depois disso, a gente já sabe de uma coisa. A dívida do Cruzeiro, ela não é mais aquela que a gente imaginava, ela caiu demais. Tá? Vou trazer a lista aqui das dez maiores dívidas, levantamento do Super Sports, estou dando aqui para vocês a fonte, nome aos bois, mas caiu muito. Passava de um bi. E se a gente for olhar o que o Super Sports divulgou, está na casa dos oitocentos milhões. O Cruzeiro, por exemplo, que tinha, né, a maior dívida em determinado momento, depois as frangas passou e ficou lá em primeiro, e agora está com essa dívida de um bi e meio, já não é mais o segundo também, já caiu para terceiro. E olha só o ranking. Deixa eu trazer aqui agora para vocês. É o seguinte, ó. Super Sports, né, trazendo as dez maiores dívidas do futebol brasileiro. O Atlético tem a maior dívida, né, com esses 1,5 bi. O Corinthians já ultrapassou a casa do 1 bi também na ação. Está com 1 bi. 1 bi, 0,29. O Cruzeiro já caiu bem para a casa dos oitocentos milhões. E olha que está aí em vias de fato, como eu disse anteriormente, de começar a aplicar a recuperação judicial. E aí depois, em Vasco com 715, São Paulo com 700, Botafogo com 614, Fluminense 612, Inter 604, Atlético Paraná em 601 e Red Bull Bragantino com 526 milhões. Levantamento aí do Super Sports, né, relatório convocados em parceria com o Super Sports, fez esse levantamento aí. E com o Ronaldo, o Cruzeiro foi o clube brasileiro que mais reduziu a sua dívida, tá? De 2021 para 2022, informação aí do Leonardo Gimenez, essa informação da Itatiaia. Então está aí, nação, sensacional, tá? Se a gente analisar esse processo curto com o Ronaldo à frente do Cruzeiro, já, na minha opinião, é algo sensacional. E a tendência é que a dívida continue caindo com a administração que o Cruzeiro vem fazendo. Ronaldo, só te peço uma coisa, vai ao mercado, como eu já trouxe anteriormente, o Ronaldo tá de olho em 5 reforços para o meio do ano, traz reforços mesmo para brigar pela titularidade, o Cruzeiro não vai sofrer esse ano no Brasileirão. Vamos ter mais um ano sólido, né, na prateleira de cima do tipo brasileiro, para a gente poder se consolidar ano após ano. E aí a gente vai cada vez mais sermos fortes fora de campo, e aí a consequência é sermos fortes dentro de campo. Minha opinião, pelo menos. Tá aí, nação, chegou até aqui, comenta bastante, compartilha o nosso conteúdo, fiquem com Deus, até a próxima, eu fui, tchau!